Olá galerinha, tudo bem? Galerinha, se você me perguntar, mas Duda você ficou sumida? Sim galerinha, eu tô meio sumida do canal porque eu tava em semana de teste Então eu tive que parar um pouquinho de gravar vídeos pra poder estudar e tal E tiver uma nota muito boa, que inclusive vai ser essa nota aqui ó Essa nota aqui que eu vou tirar, que eu estudei muito Então por isso eu tava meio sumida aqui pro canal Mas eu voltei, gente, voltei Então galerinha, como a gente tá na semana de dia das crianças Só faltam dois dias Faltam dois dias pro dia das crianças Então como a gente tá bem pertinho Eu tive a ideia de fazer a tag do dia das crianças Quem fica ansioso aí, hein? Se eu ganhar presente do dia das crianças Será que você vai ganhar, Duda? Galerinha, acho que a Duda não vai ganhar presente do dia das crianças, não Não sei Deixa aqui embaixo nos comentários Se a Duda merece ganhar presente do dia das crianças Ou se a Duda não merece ganhar presente Vou tá sim Ah, galerinha, já vai deixando o seu like E se inscrevendo no meu canal caso você não seja inscrito Então, vamos lá pras perguntinhas 1. Você fica ansioso ou ansiosa pra fazer o dia das crianças? Sim, eu conto o segundo minuto, sei lá Sou muito ansioso Muito Eu fico assim Ai, meu Deus Mãe, quantos dias faltam? Mãe, quantos dias faltam? Mãe, mãe Quantos dias faltam? Eu sou muito ansiosa 2. Ganha muitos presentes ou não? Gente, é mais ou menos Não é mais ou menos 3. O que gostaria de ganhar de presentes? Um patins Gente, a gente foi até lá na loja Eu fiquei assim, viu? E foi, mãe? Foi, tentando andar de patins Mas a Duda não vai ganhar presente o dia das crianças, galerinha Por que, mãe? Por que, Duda? Por quê? Porque eu falei que você não ia ganhar presente Volta pra tag, Duda? 4. Você doa os brinquedos que não usa mais? Eu costumo guardar todos Bom, galerinha, eu dou brinquedos porque como foi meu aniversário, eu ganhei muito brinquedo E tinha um baú ali fora cheio de... com um baú e três sacos Ela foi cheio de brinquedos que eu não usava mais Aí a gente viu o que prestava e o que não prestava Aí a gente foi e doou os brinquedos Isso, ó, vou botar a fotinha aqui do lado, ó Você doando os brinquedos Não, aqui, pode Isso A Duda doou, galerinha, três sacos de brinquedo Todos em bom estado Para um orfanato Ô, galerinha, se você também tem aquele brinquedinho Aqueles brinquedos guardados Ou até mesmo aquele brinquedo que você não usa Que você, tipo, não tá usando muito ele Então, doa Vai fazer muitas crianças felizes também Como você ficou feliz quando você ganhou Ui 5. O que você ganhou? O que você ganhou e não gostou muito? Nada, gente É nada O que você ganhou e amou? Eu ganhei um presente adiantado da minha avó Tete Que é uma Baby Alive Aldinha Mágica Morena A foto dela vai estar aparecendo aqui, olha E um beijinho, avó Tete Muito obrigada pela boneca, eu amei 7. Você prefere escolher o que quer ganhar ou prefere surpresa? Prefiro escolher o que eu vou ganhar Como a gente foi na loja e eu escolhi o que eu ia ganhar Porque vai que eu ganhei alguma coisa que eu não gostei muito 8. Até que idade você acha que deve ganhar presente no dia das crianças? Sei lá, 20 anos Sabe, gente, eu amo presente no dia das crianças, é muito bom 9. Você compartilha seus brinquedos ou não deixou ninguém mexer? Eu compartilho Eu compartilho Duda O que? Fala a verdade Você é meio ciumenta por seus brinquedos Tá, eu vou falar Galerinha, tipo assim, tem alguns brinquedos que eu não deixo muito mexer, entendeu? 10. Qual o melhor data pra você? É, dia das crianças, natal ou aniversário Eu gosto de meu aniversário, de natal, de dia das crianças e páscoa Não tem páscoa aqui, mas tudo bem, eu gosto dos quadros Não tem, tipo assim, nossa, eu amo mais isso Eu gosto, tipo assim, de várias datas, de todas as datas, né, mãe? É Então, Galerinha, deixa aqui embaixo qual a data que você mais gosta Páscoa, dia das crianças, natal ou aniversário Chega de comentários, hein, que eu quero saber Então, Galerinha, foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe o seu like Se inscreva no canal e tchau, tchau Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais Se inscreva no início do vídeo e na caixa da descrição do vídeo Um super beijo pra todos vocês que me assistem Tchau, tchau